O que é o show da Luna? 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 Tem buracos em Marte Acho que são piscinas Luna, o Cláudio também quer ver Marte É grande, né? Mas está entre a Terra e Júpiter Legal! É perto da Terra Mais longe do Sol Será que essas manchas em Marte são de água? Será que são rios? Ou será que é o mar? É o mar que está cheio de peixes peludos Com um montão de olhos e muito mais dentes do que tubarão, sabia? Como a gente vai descobrir se esses buracos em Marte tem água, hein Luna? Olha, é o Curiosity Quem? O Curiosity, Júpiter O robô enviava em missão para Marte É isso! A gente vai fazer de conta que era robô e iria em uma missão a Marte Legal! Vamos procurar os peixes marcianos São os robôs? Será que a gente pode usar como um foguete, Luna? É o Curiosity Acho que ele veio pescar peixe marciano Bem-vindos, amigos exploradores Fizeram boa viagem? Fizeram sim, muito obrigada A nave balançou um pouquinho, mas a gente nem sentiu direito Né, Cláudio? A gente não tem medo de nada Queremos muito começar a nossa nova missão Cadê a água de Marte? Onde ela fica? A nossa missão é descobrir que é sem Marte e sem água Ai! A minha cauda tá congelando Planeta Marte marcando temperatura de menos 140 graus centígrados Nossa! Nenhum lugar na Terra é tão frio! E agora? Ô Luna, como a gente vai pescar com esse frio? Ô Júpiter, se aqui é tão frio A água deve estar congelada Como os lagos no inverno Exatamente, vô Luna Foram encontrados sinais de água congelada em Marte Oba! Vamos poder morar em Marte então! Êêêêêê! Foi neste local que encontramos sinais de água Seria legal ter uma casa de praia aqui Pera! Ô Curiosity A água de Marte vem do rio ou do mar? Há sinais de que a água seja salgada Com o mar! Essa é a melhor experiência de todas! Vamos escolher um lugar legal pra nossa casa de praia Bem na frente do mar cheio de peixes A gente vai morar em Marte e passar perto da Terra Para os humanos morarem em Marte É preciso que o planeta passe por uma terraformação Terraformação? É a transformação de Marte Em um lugar mais parecido com a Terra Será que dá pra fazer essa terraformação pras férias? Não tem nenhum feriado antes É... Curiante! Como seria a vida em Marte? A vida em Marte seria bem diferente Para começar Nada quente Entrei de caminhar Flutuar Esqueça qualquer roupa Calça, perguda, blusa, camiseta Amor em Marte é ideia espacial Aqui seu traje espacial Ideia de gênio Já que além do frio em Marte Não tem oxigênio Em flor a Marte é missão espacial Passear em Marte pode ser legal Férias em Marte Férias em Marte super genial Viver um dia em Marte vai ser sensacional Explorar a Marte é missão espacial Passear em Marte pode ser muito legal Férias em Marte super genial Viver um dia em Marte Viver um dia em Marte vai ser sensacional Viver um dia em Marte Eu quero uma casa de praia em Marte Viver um dia em Marte Obrigado Cláudio Galileu, olha só o meu urso marciano Ele é meio urso, meio pé grande Nossa E como os ursos marcianos respiram? Com trajes interestelares É porque em Marte não tem oxigênio E a gente vai ter uma casa de praia em Marte Bem em frente ao mar marciano Igual essa aqui Uma casa de férias marciana? Que legal! É mesmo Galileu Quer assistir o show da nossa missão em Marte? Esses são os nossos desenhos da missão a Marte Eu que desenhei o urso Obrigada Júpiter Ficou muito lindo Eu também desenhei o pinguim marciano E a Luna desenhou o Curiosity Vem logo Júpiter Vovô Vovó Galileu Capitão Eu sou a robô Luna E esses são o robô Júpiter E o robô Cláudio Eu vou contar pra vocês Como é a vida em Marte Fala da nossa casa de praia marciana, Luna Calma Júpiter A vida em Marte seria bem diferente Para começar Nada quente Em vez de caminhar, flutuar Esqueça qualquer roupa Calça, bermuda, blusa, camiseta A moda em Marte é interestelar Aqui seu traje é espacial Ideia de gênio Já que além do frio em Marte Não tem oxigênio Explorar Marte é missão espacial Passear em Marte Passear em Marte pode ser legal Férias em Marte super genial Viver o dia em Marte vai ser sensacional Explorar Marte é missão espacial Passear em Marte pode ser muito legal Vem cá vovó Vem pra cá vovô Galileu, vem dançar com a gente Mas dá pra dançar sem ser robô E sem traje espacial Claro que sim O capitão vai furar minha bola Capitão, já aqui com essa bola Muito bom o show sobre Marte, Luna Obrigada, Galileu Minha barriga tá roncando Eu acho que eu tô com fome E vou preparar um lanche pra gente De novo? Mas que barulhão Por que será que a nossa barriga ronca? Será que a outra parte do corpo também ronca? E a barriga do Claudio? São tantas perguntas Esse é o show da Luna Luna, Luna Luna